Vou te levar daqui, vou te levar, yeah, te levar daqui, yeah. Oi, gente. E aí, galera. Estamos aqui na Pênis, uma loja popular na Irlanda, onde vende agasalhos, roupas. Isso mesmo. Hoje a gente vai levar vocês pra comprar com a gente umas roupinhas aqui pro frio da Irlanda. Exatamente. Bora lá. Então, estamos aqui na Pênis. A Pênis também é conhecida como Primark aqui na Europa. É uma loja bem conhecida, tem quase em todos os países e tem de tudo, desde sapato, bolsa, roupa, calça. Bora lá. Vamos começar aqui pelas calças. Aqui na Irlanda, a maioria dos empregos pede roupa preta. Por isso, se você não trouxer do Brasil, você vai ter que comprar. E olha aqui o preço. 7 euros uma calça naquele estilo social. No Brasil da Irlanda, você não pode deixar de ter uma segunda pele. Essas aqui são muito quentinhas. Apenas 8 euros. As blusinhas de frio. Essa aqui é tipo um moletãozinho já, de zíper. 9 euros. Como aqui na Irlanda chove muito e venta muito, é muito importante ter essas blusas assim que protegem, sabe? Olha, tem esses modelinhos curtos. Essa daqui tá saindo por 20 euros. E tem também um modelinho aqui pra frente, que é estilo meu, que é um pouquinho mais comprido. Olha, essas aqui compridas. Apenas 24 euros. Detalhe. Aqui tá só 24 euros. Mas vocês não sabem quanto eu paguei nessa daqui no Brasil na promoção, gente. Foi 350 reais. Foi 350 reais. E é praticamente a mesma roupa aqui na Irlanda por 24 euros. E se você acha que você ia escapar da touca, eu não escapei. Você também não vai escapar. Aqui venta muito, gente. Dá uma dorzinha no ouvido que não tem como. Tem que comprar uma touquinha. Agora, como tá trocando a estação, tá mais barato ainda. Tem de 3 euros, 2 euros. O valor normal delas tá 4,55. Ainda assim tá muito barato. O meuzinho de casa, a gente quase não usa mais sapato praticamente. É só pantufinha. Aqui tem muitos modelos. Esse daqui é o meu modelinho que eu comprei pra mim. E custou apenas 3,50. É bem fofinho. Os tênis aqui tem vários modelinhos, várias cores. Olha. E tudo a mesma média de preço. Esse que eu tô na mão, 5 euros. Não é da melhor qualidade. Mas pra você trabalhar na batidão do dia a dia. Isso que tá ótimo. Tem esse outro modelinho, olha. Lembra muito o All Star. Esse tá saindo 8 euros. Onde que você compra um tênis no Brasil por 8 euros? Quando a gente fala que tem tudo na primária, tem tudo. Até a maquiagem, pra todos os gostos. Amor, tô quase levando 14 euros a bolsinha. E aí, rapaziada. Agora a gente vai compreender o preço do mundo da sessão masculina. Não é só de mulher essa loja. Tem de homem também e naquele precinho. E tem calça de moletom naquele precinho também. Calça boa pro dia a dia. Até pra ir pra trabalhar, pra ir pra escola. 12 euros a pena. Galera, andei um pouquinho mais na loja. E achei o moletom da mesma qualidade de bolso, tudo. Mais barato, mais barato. 6,50 euros. Top. Galera, tem uns casaco aqui também. A prova d'água, porque aqui chove bastante. Então tem que ter, é de lei. Com zíper. Capuz. Pra se proteger da água também. Apenas 19 euros. Baratinho. 20. 20 euros. Ó, tem uma segunda pele. Que dá pra usar por baixo aqui. Igual uma que eu tenho também. No precinho também. Apenas 11 euros. Não tem só moletom, tem jeans também. No precinho, 18 euros. Tá bacana a batidão do dia a dia. Galera, camisa social. Já tá bem alinhado aí. Alguns empregos pedem de garçom, de atendente. Então é bom ter 8 euros. Vou mostrar essa jaqueta aqui. Porque lá no Brasil eu comprei uma quase parecida igual essa. Quase parecida igual essa. Duzentos e cinquenta reais. Duzentos e cinquenta reais. Aqui tá 22 euros. Você tá maluco. Você esqueceu suas havaianas do Brasil? Aqui tem um similar do Crocs. De 7 euros. E aí gente, o que vocês acharam dos preços daqui? Deixa nos comentários pra gente. Fala pra gente se tá caro, tá barato. O que você queria ver, que a gente não colocou. E assim, a gente tentou mostrar o preço de algumas coisas essenciais. Mas a loja é imensa. Tem até a parte de casa que a gente não conseguiu mostrar pra vocês. Tem muita coisa. Exatamente. Gente, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha, ativa o sininho. Até o próximo vídeo.